Então, meu leito. Então, peraí. Então, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer minha intro primeiro. Esse vídeo vai ser da hora. Aí, o Léo, viado. Agora que ele entra esse viado aí, mano. Agora que ele vai ficar com mais vergonha. Então tá. Por que? Tá com frio? Não, também. É que tá frio. É, Léo, você não tá ligado a cena. Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube. Beleza? Metrália Gamer de volta. E hoje estamos aqui com mais um vídeo de AK, galera. Estamos eu, Medusa, Jojo, Léo Sniper, que entrou aqui depois que ele foi comer uma feijoada bem suculenta e nem avisou, nem chamou os parceiros, né, Léo? É, não. Não ia sobrar. É, tá ligado da cena, né? Estamos aqui. O canal do Léo vai estar na descrição. O canal da Medusa vai estar na descrição. Ela já subiu, já louca, já metendo baforado em todo mundo. Então, é isso aí. É nós, tamo junto. E é nós. Vocês estão aonde? Perto do pântano? Nós estamos tentando fazer ganho. Vamos na mordida. Não é na mordida. Não é na mordida. Eu estou mordendo o dragão errado. Já deitou, já deitou. Já deitou, já deitou. Já caiu. Ah, está de brincadeira comigo. Muito fácil. Falei que era fácil. Falei que era fácil. Aí? Ô, Léo. Oi? Aí, ó. Ela entrou aí na tribo aí, já fez o bagulho deitar. E aí, como é que faz? Já, pô. Eu acho. Tem que ajudar, né? Tem que ajudar os amigos. Por que ele não está pousando? Ah, eu entendi. Porque aqui é molhado e ele tem medo de água, o filho de uma mãe. Está precisando de Prime aí ou não? Não. É aqui. Deixa eu pegar a Prime aqui. Eu tenho umas páras dela aqui. É, tem três. Vai acabar, hein? Não, estou indo aí. Já domou? Já domou? Sim, domou. Isso. Ah, eu ia pegar a Prime e jogar aí. Olha só que bonito. Ó, ó, ó. Novo membro da família. Nome? Ai, meu Deus. Tem que ser um nome meio feminino, né? É, porque você está ligado, né? Ah, ele está voando agora. Agora ficou complicado. Não, agora você vai ter que chamar ele para seguir você. Tá, bora lá. Deixa eu ver. Pessoal, mó domador de dragão aí que tem aí, ó, no arco. Não, pior que o Léo, eu vou falar para você, o Léo dá trabalho, hein? Eu dou trabalho, que me deu trabalho, fui naquele dragão que matou o meu dragão de topo. Pior, hein, mano? O Lanterna Verde matou, hein? Cara, o que está acontecendo aqui é briga de girafa aqui? Deixa eu filmar essa bagaceira aqui. Olha que coisa linda, rapaz. Olha. É o pancadão, velho. É o pancadão, é o bate-cabeça. Olha lá. Com o sapo, o sapo de foda. Na tribo irmandade, é baile de favela. Foi embora. Ai, caralho. Ô, louco, mano. O bicho voou aqui, mano. A Medusa nunca vai mais querer gravar com a gente, na moral. Rapaz, galera. É uma honra estar gravando com vocês. Ela vai falar, meu bando de louco retardado, cê é doido. Ah, mas de louco todo mundo tem um pouco, né? É bom. Como é que é? Cê é loco, tio. Mas, galera, é o seguinte. A gente domou aqui o bicho aqui. A Medusa, ela está mostrando um pouco do quê? Do Anunnaki, né, Medusa, que estava no início, né? Isso aí, galera. Mostrando o dragão, né? Que como no vídeo anterior que eu fiz, que está no canal, eu apresentei um pouco do Anunnaki para vocês. E aqui está o dragão, né? O dragão de Topor derrubando algum outro dragão, né? No caso. E é isso. É muito eficiente, né? Muito eficiente. E fora que falar para você, o dragão aqui, falar para você, deixa meio mundo dormindo, olha. Cê passa pelo pântano, tá todo mundo dormindo, cara. É, ó. Olha lá, olha lá, já dormiu já. Léo. Vixi. Léo. Oi. Como você consegue andar no dragão, sendo que a Medusa roubou sua cela? É mesmo, eu peguei sua cela emprestada, pedi para os seus amigos, sabe? É, mas eu fiz mais umas cinco celas lá. Cadê o Léo? Cadê o Léo? Está aqui já? Eu estou, ó. Isso aqui é baile de favela de palmeirense, tudo verde, essa porra aqui? É mesmo. É legal se a gente pousar os dragão aqui, ó, só o dragão de topor, ó. E a minha angue de topor aqui. Ô, Léo. Ô, Léo. Vamos pousar aqui, ó. Vamos pousar aí e encerrar. Ô, Léo. Oi. Esse dragão que eu estou aqui, eu ganhei do meu amigo Jojo. Do, do, da sessão. Ah, não, não caí, não. Não sei o que aconteceu. Minha tela piscou aqui, ficou preto. É o PC da Xuxa. Não, só os dragãozinho verde. É o PC da Xuxa. A águia de topor e tem o outro lá que ficou lá. E agora eu vou levar a Medusa aqui pra ir atrás de um gigante. Está prevê-ví? Vem cá, gente. Obrigada, gente. Ai, muito obrigada. Isso que eu ia falar. Vem cá. Vem cá, Medusa. Eu não sei quem eu sigo, é tudo verde. Vem cá no verde aqui que está indo pro lado do vulcão. Sai o dragão verde, Medusa. Mas vai lá no vulcão lá atrás de um gigante. Beleza. Ai, gente, obrigada. Nossa, estou muito feliz. Tem uma águia aqui que... Aonde tem bossa? Só que nós não consegue. Ah, quer matar o bossa? Só que nós não consegue. Grande coisa. Não, não quero farmar mais nada. Porque eu cansei. Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Deixa eu ver. Pô, tem barulho de boss aqui. Musiquinha de boss. Não quer dizer que a Medusa é ladrona de cela. Eu pedi emprestado de seus amigos, só é que você não ligava. Não, eu fiz lá. Eu fiz mais, acho que umas quatro lá. Umas quatro, dez. Eu juro que eu devolvo. Não, já está tudo tranquilo. É que a tua é roxa, né? Já está pintada. Ou não? É assim mesmo? Não, não. É assim mesmo. Ô, Léo. Oi. Eu quero saber o seguinte, cara. Tem um... Como é que chama aquele bicho? É, isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Não é que consegue matar ele? Essa galinha do capeta? Do cramunhão? Cadê? A galinha é o demônio, velho. Que galinha? A de chapéu? Não, essa galinha aqui. Outro dia ela correu atrás de mim e me jogou longe do penhasco. Vamos matar aqui, ó. Como é que chama ele? Galinha do capeta. É o cramunhão. É o demônio. Isso aqui é a galinha do capeta, velho. Meu Deus. A minha estamina acaba, cara. E o dragão não consegue baforar igual vocês estão baforando aí. É que seu dragão está com tuberculose. Não, é que ele... Meu Deus. Ele não fumou aquilo que era normal para fumar. O dragão está com tuberculose, velho. Por isso que ele não consegue. Ele não consegue, né? Vai aí, sai, Medusa. Vai, vai. Vai, vai, vai bacanhar você, vai. Ai, meu Deus. Está gravando, né, Medusa? Oi? Está gravando, né? Não. Ah, não acredito. Eu queria conteúdo e não está gravando. Então tá, então tá. Vamos lá, vamos começar de novo. Aí, Léo. Nem é youtuber, não. Ai, gente, é que eu costumo fazer a introdução. Aqui a minha introdução já está. Eu só vou editando e metendo sarrafo. Vamos lá, vamos lá. Galera, é o seguinte. A gente vai derrubar esse bicho aqui. Eu só não estou da banda. Nossa, mano. Nós não vamos derrubar isso aí, não? Esse dragão aqui não está com muito dano, não, velho. Depois de umas duas horas, vocês conseguem. Tá de brincadeira. E veio. Ah, subi, subi, subi. Ele está fugindo, quer dizer que ele já está com medo. Bora lá. Aí, já foi, não foi. Não, ainda não. É duas horas e meia. Duas horas e meia, três horas mais ou menos. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ver vocês apanhando aí do bicho. Opa. Olha o lag. Olha o lag, olha o lag. Olha o lag. Nossa. Olha que coisa linda, velho. Todo mundo baforando, olha. Parece o Bob Marley, cara, aqui, ó. O Palmeirense. É o Bob Marley. Fumacinha do demônio aqui. Olha o lag. Vamos lá, galera. Eu vou dar uma baforada aqui e já vou matar. Já vou matar. Olha lá. Logou, logou, logou. Cadê? Aqui, eu não sei que ele está baforando. O bicho está aqui embaixo. É que acabou a estamina. Cadê ele? Aqui debaixo do mar. Olha aqui. Ah, ele está com medo, cara. Vai ficar duas horas, velho. Vou até embora, pois é. Tudo sem estamina. Mas, galera, é o seguinte. Esse bicho aqui, eu não sei se vai matar agora. Se vai matar aqui duas horas. Mas, é o seguinte. Eu achei ele aqui. O Leo que está tentando matar. Todo mundo está tentando matar. Está no embalo. Não está conseguindo. E não vai matar, não, mano. O filho que eu estou vendo, ela vai ficar aqui até amanhã, cara. Tem sangue nos olhos. Não, esse aqui é o... Como é que chama? É o... É o boss, né? Não, esse é o boss, metralha. Como é que é o alfa? É o filho de uma égua do alfa. Prime alfa, velho. É, o prime. Motherfucker prime. 20 anos de curso. Não, é. Não é 20 anos. 35. Nossa, que bagunçoso. Mas, galera, é o seguinte. Vocês viram aí que a gente bagunçou e tal. Dei uma aquela zoada básica, velho. E a gente ia domar um dragão e domou tão rápido que não deu nem graça. Mas aqui vai ser meio difícil, cara. Porque, olha lá, o Léo... Tem um carno alfa aqui embaixo. Aonde? Se quiser domar, o carno tatu. Estou indo aí, estou descendo aí. Olha lá, cadê? O Léo já está baforando tudo aí. Parece o Bob Marley. É o Bob Marley. O que é isso aí? Olha, já deitou, já deitou, já deitou. Olha ali na frente mais um tatu. Eu vou pôr Prime nele, mas tem sedativo aí? Não sei, cara. Eu não tenho, porque eu perdi tudo por causa daquele dragão nojeto. Tem sedativo aí, ô Joe? Não, não. Caramba, velho. E agora? Ninguém tem mais, velho. Está foda a fazer. Ah, mataram, velho. Mataram. Nossa. É o Joe. Eu não, não. Eu nem estou, hein? Eu não soltei nada, não. É o seu dragão está para atacar, metralha. Meu filho de uma égua. Quem mandou você atacar? Vem aqui. Cadê? Porra, metralha. Ah, não. Ah, não. 30 anos de curso, mano. Espera aí. Vem cá. Neutro. Pronto. Agora está no neutro. Cadê o tatu? O tatu está ali. Vamos pegar o tatu, então. Ah, a menúcia já está batendo. Cordele. Já deitou, deitou. Põe a Prime nele. Não é Prime não, é frutinha. Frutinha? Eu acho que é frutinha, não é? Acho que é. Vem aí. A gente vai limpar o lado aqui, se vier bicho. Pega a Menjou Bell que é mais fácil, né? Mais rápido. Deixa eu ver. Isso, eu vou ter da azul aqui. Vou colocar aqui e vou pegar mais. Deixa eu pegar aqui um pouco. Pode pegar que a gente está dando um apoio aí. Deixa eu pegar a frutinha aqui. Galera, é o seguinte. Vocês viram aqui que o bagulho sai fora aqui de qualquer jeito, mano. Aqui a gente pega a frutinha, pega de tudo, cara. Pior que precisa de Narco Bear também, cara. Ah, tem 50 aqui. Eu tenho 90. Eu tenho 90. Joga no inventário dele aí, porque o torpor dele não pode cair muito não, cara. Aí. Tem o Prime Alpha aqui na frente, aqui o macaco, hein? Tomara que ele não venha para cima. Tem aí? É, mas é o Prime Alpha. O Prime Alpha a gente não mata, não. É aquele violento, né? É, aquele do capeta lá. O que está acontecendo aí? Quem está atacando? Acho que está a formiga aqui. É o Prime Alpha, relaxa. Não está longe ainda. Onde vocês estão? Logo embaixo do... Ah, estou vendo daqui. Nossa, aquele ali é forte, hein? É, ele é forte. Meu Deus. Precisa de insígnia para domar os bichos depois, né? Ou não? Os... Alguns sim, né? Que é o macaco e a aranha. E o dragão. Dodô, Rex. Aranha e Dodô nós já tem insígnia. Vou usar uns narcos aqui. Deixa eu ver aqui, como é que está a situação dele aí. Se vier um Dodô ou uma aranha, só avisar aí. Léo, se tivesse um sedativo aí... Alguém tem sedativo? Não, meu irmão. Tem não. Nossa, o sedativo ia ajudar bastante. Eu tenho... Eu tenho o Nacoberry. Nacoberry? Não, é... É narcótico. Trai narcótica, então. Só para segurar o torpor dele. Ó, pega aí, ó. Cadê você? Dropei. E, ó. Não caiu, não. Ah, caiu, irmão. Beleza. Aí. Galera, é o seguinte, a gente está tentando... Mara, se prepara para subir no dragão aí, velho. Fica em cima do dragão, galera. Por quê? Ele está se aproximando. Cadê ele? Fica em cima do dragão. Ele está longe ainda, mas fica em cima. Aumentar o dano do meu bicho aqui. Cadê o dragão? Badass Drake. Bora lá matar o boss? Será que a gente consegue? Não consegue, cara. Vou terminar de fazer as torrits agora. Ó, o macaco ainda está longe. Não se preocupa, não. Como é que está o torpor dele? Deixa eu ver aqui. Vou usar mais, tá? Beleza. Vou usar aqui. Vou usar aqui. O bom seria se tivesse o... Como é que chama? O sedativo. O sedativo, cara. Aí ia domar ele rapidão. Mas tem narcótico lá na base, tem bastante. Dá para a gente fazer depois. E agora está usando muito, né? Está usando 50 para fazer o sedativo. Caraca, galera. Aqui o bagulho está complicado. O Leo está metendo baforado em todo mundo, mano. Não está nem vendo. Deixa eu ver onde está o bicho ali. Não vai, não se aproxima muito não, que ele vem atrás. Ele está ali, meio dando uma de louco ali, mas aqui está de boa. Cadê ele? Ele está ali? Ele está longe ainda. É, está longe. Galera, mas é o seguinte. Vou estar finalizando o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Tamo eu, Leo Sniper, Medusa, Jojo. E tamo junto, cara. É o seguinte. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Nas nossas jogatinas de Ark. E galera, lembrando que no próximo dia 16 de maio, estaremos aí com a disponibilidade do mapa T-Center, velho. Isso mesmo no Xbox One, com os servers oficiais, onde eu vou estar trazendo aí para vocês uma nova série aí com os inscritos, cara. Então, não se esqueça de deixar aquele like para estar participando dessa série, cara. Se chegarmos a 110 likes neste vídeo, tá? Neste vídeo, a série do T-Center vai dar continuidade. Caso contrário, não. Ah, mas metrário, como é que vai funcionar? T-Center, com os inscritos, 110 likes neste vídeo. Então, o canal do Leo vai estar na descrição deste vídeo. O canal da Medusa também vai estar na descrição. O Jojo aí, tamo junto. Ô, Jojo, você não tem canal não, né, mano? Eu tenho. Tem canal? Então, depois você me passa. Vai estar na descrição deste vídeo. Então, like, favorito. Tamo junto. Valeu. MetaGamer, com mais um vídeo para vocês. Vou deixar para vocês se despedirem aí. Valeu. É nóis. Falou, galera. Até a próxima. É nóis.